E há uns dias a residência de uma família em José de Freitas foi danificada, pois será atingida por um raio. O repórter Alexandre Gomes trouxe esse destaque aqui pra gente dentro do Balanço Geral Manhã. E a incidência de raios durante esse período chuvoso sempre causa preocupação. Sabe como a gente pode evitar esses acidentes? Usando para raios. Acompanhe na reportagem. Chuvas no Piauí, a incidência de raios é grande. E nesse momento é importante ter atenção para se proteger contra acidentes, até mesmo dentro de casa. O para-raio, como o próprio nome já subentende, ele vai captar, drenar a descarga atmosférica prioritariamente para o local onde ele está instalado. E daí ele vai escoar essa descarga que é extremamente elevada, a gente imagina, para o aterramento de onde ele vai orientar de forma segura essa descarga atmosférica, evitando que a descarga do raio, ela passe para dentro da instalação ou chegue a atingir usuários que estejam no entorno. Em José de Freitas, uma família teve o cômodo de casa destruído. Um risco à vida e prejuízo financeiro. Tudo por conta de um raio. Uma casa com uma proteção bem feita contra raios impede que acidentes como esse aconteçam. Mas muitas vezes o cidadão comum não conhece como se proteger. Esses aqui são alguns dos equipamentos necessários para que você se sinta seguro dentro da sua residência. O especialista explica para que serve cada um deles. Você tem que observar no quadro de instalação da sua residência, do seu local, se você tem dispositivos próprios para a segurança dessa instalação e dos usuários também. Como por exemplo o DPS, que é o dispositivo de proteção contra surto, os disjuntores bem dimensionados, o sistema de aterramento, se ele está conectado ou se até mesmo existente. Em alguns casos a gente não tem a existência, a presença do sistema de aterramento. É imprescindível que a gente tenha toda a instalação adequada para poder ter essa proteção ao usuário e à instalação também. Essa preocupação e esse cuidado para raios pode resolver muita coisa. A gente tem mostrado esses acidentes. Não é o primeiro, não é o primeiro, mas a gente tosse para que seja o último. Está aí esse utensílio que pode ajudar. Olha só a situação, olha essa imagem. Realmente o Piauí ele ganha quando se fala nessa incidência de raios e o que a gente pode fazer realmente é se proteger. E aí Obrigado.